Eu tava disposto a ficar nos postos O Andy no meio da cachorrada Compromisso não era comigo E anel no dedo só se for de lá E meus amigos me falam porque eu não sou mais eu Eu ando sumido e aconteceu Foi um beijo, um beijo, um gíngua na cama E me prender Ela tem um sorriso que me deixa a todo lado Tem um toque alucinante que derrubou o soldado Eu provoquei, pisciei, tô refém desde ao lado Não sei o que tu fez que me deixou apaixonado Talvez foi o seu jeito bem romântico e safado A mistura perfeita de usar e ser usado O problema é que é mó, vai ter o cabelo cacheado Porque tudo que é bom tem que ter a cor do peca Ela tem um sorriso que me deixa a todo lado Tem um toque alucinante que derrubou o soldado Eu provoquei, pisciei, tô refém desde ao lado Não sei o que tu fez que me deixou apaixonado Talvez foi o seu jeito bem romântico e safado A mistura perfeita de usar e ser usado O problema é que é morena e tem o cabelo cachia Porque tudo que é bom tem que ter a cor do peca Meus amigos me falam porque eu não sou mais eu Que eu ando sumido, o que aconteceu? Foi um beijo e um remexo de língua na cama que me prendeu Ela tem um sorriso que me deixou a todo lado Tem um toque alucinante que derrubou o soldado Eu provoquei, pisciei, tô refém desde ao lado Não sei o que tu fez que me deixou apaixonado Talvez foi o seu jeito bem romântico e safado A mistura perfeita de usar e ser usado O problema é que é morena e tem o cabelo cachia Porque tudo que é bom tem que ter o que? Ela tem um sorriso que me deixa a todo lado Tem um toque alucinante que derrubou o soldado Eu provoquei, pisciei, tô refém desde ao lado Não sei o que tu fez que me deixou apaixonado Talvez foi o seu jeito bem romântico e safado A mistura perfeita de usar e ser usado O problema é que é morena e tem o cabelo cachia Porque tudo que é bom tem que ter a cor do pecado É o bichinho imperador A pegada diferente Bichinho imperador Diferenciada